E chegamos na parte 2 de dicas e funções do Galaxy A13 Olha, nesse vídeo tem muita coisa boa ainda pra te mostrar Mas uma das funções que você precisa aqui conhecer É como adicionar mais memória RAM no dispositivo Tem como, então fica até o final do vídeo que eu vou lhe mostrar em detalhes Como você consegue fazer isso Bora lá Já quero começar com uma funcionalidade bem legal pro seu celular A tela dele nunca ficar talvez bloqueando quando você tá mexendo Vai que você tá vendo às vezes um vídeo Tá vendo alguma coisa e o celular simplesmente apaga É possível a gente configurar ele pra que isso não aconteça Pra isso você vem aqui em configurações Procura nessa opção aqui, recursos avançados E aqui dentro dela você vem em movimentos e gestos Aqui dentro de movimentos e gestos você vai ter essa funcionalidade aqui Tela ativada durante a visualização Sempre quando você estiver olhando para o seu celular Ele nunca vai apagar a tela Só mesmo se ficar realmente sem você olhar Que aí sim isso vai acontecer Uma funcionalidade realmente bem legal Uma outra possibilidade também muito bacana que você tem Se você realmente precisa, né? É duplicar alguns aplicativos que você tem dentro do seu aparelho Pra isso você vem aqui em configurações Mais uma vez em recursos avançados E tem essa funcionalidade aqui, ó Dual Message Com ela você consegue duplicar alguns aplicativos No caso tem aqui o Facebook instalado E o Facebook é um deles que é possível O WhatsApp também é possível Instagram e alguns outros aplicativos também Então vale a pena se você necessita utilizar esta funcionalidade Agora uma outra coisa também bacana que você consegue fazer Que muitas vezes a gente acha que o volume é só isso aqui que aparece Mas não, tem como a gente configurar outras coisas também aqui dentro do nosso aparelho Eu quero te mostrar agora Clica aqui no volume, vem nos três pontinhos e vai aparecer essas opções aqui A primeira já vem informando que a mídia é pra música, coisas desse gênero Você coloca o volume que você quiser Você pode também aqui alterar o volume do toque Ou das notificações e do próprio sistema Então você não precisa deixar todos no máximo e todos no mínimo Coloca realmente o volume que seja do seu agrado Agora uma outra coisa muito boa Essa é excelente que você precisa realmente conhecer para o seu Galaxy A13 Que é a possibilidade de aumentar a quantidade de memória RAM dentro do dispositivo Pois é, isso é possível e eu vou te mostrar agora como Você vem em configurações, procura por essa opção aqui, ó Assistência do aparelho e bateria Você clica nela, ele irá aqui aparecer algumas coisas para você Mas você se foca nessa opção aqui, ó Memória Vai clicar, vai fazer uma verificação bem rapidinha Mas o foco nem é a verificação É a opção que vai aparecer aqui embaixo, ó RAM Plus Uma coisa que é legal é que mesmo que você não conhecesse essa funcionalidade Ela já está ativada no seu celular E já está ativada para 4GB Ou seja, o Galaxy A13 já tem 4GB interno E você consegue adicionar mais 4 Mas calma, esses 4 adicionados é feito o seguinte Nós temos o armazenamento interno aqui do aparelho E ele pega 4GB do armazenamento interno E utiliza para memória RAM Fazendo com que o seu celular fique um pouco mais fluido Já que temos agora o dobro de memória presente nele Agora, antes de continuar Uma função que é muito legal Que você já consegue fazer hoje Mesmo não tendo ainda o Galaxy A13 É você se inscrever no canal E fazer parte da Família Compa Aprovada Vai, se inscreve aí E deixa o sininho de notificações ativado Assim você não perde nenhum conteúdo novo Que eu trago aqui no canal E agora eu quero continuar Me mostrando uma coisa muito boa aqui também Que é a sensibilidade Você consegue melhorar a sensibilidade de toque Aqui no dispositivo Para isso você vem aqui em configurações Mais uma vez na área de visor E procura por esta opção de sensibilidade do toque Que é essa funcionalidade aqui Quando ela está ativada Você vai ter uma facilidade maior de toque De sensibilidade do celular Para operar o aparelho Agora uma outra coisa muito boa Principalmente para você que talvez quer monitorar Quer melhorar a quantidade de tempo Que você fica no seu celular Em algum aplicativo Você consegue monitorar aqui no seu Galaxy A13 Para isso você vem aqui em bem-estar digital E controle parentais Que ele irá aqui mostrar para você Você pode ver aqui em configurações E é ver aqui informações De quanto tempo você ficou com o celular Quantas vezes você utilizou ele Quantas vezes ele foi aberto Tudo aqui é possível mostrar E uma coisa que eu quero realmente me atentar Me focar aqui É nesse aqui, temporizadores de aplicativos Digamos que você fica em alguns aplicativos Por muito tempo É possível aqui você configurar Para saber quanto tempo Por exemplo, eu estou jogando Um determinado jogo E ele vai mostrar aqui Quanto tempo isso dali aconteceu Se eu colocar aqui em outro Ele também irá mostrar Quantas vezes eu fiquei Qual dia que isso aconteceu Ou em determinado dia Quanto tempo aquilo ocorreu também É algo bem legal Se você está interessado Você vai ter todas essas informações Aqui dentro desta funcionalidade E tem muitas outras também Que talvez quem saiba Eu faça um vídeo Explicando cada uma delas Agora uma outra coisa Que eu quero te mostrar Que vale muito a pena também Que tem a ver com a questão da visão Com a questão de não queimar tanto Os seus olhos Que é mudar do modo claro Para o modo noturno O seu aparelho Para isso você vem aqui Na área de visor E coloca aqui Modo escuro Ao invés de ficar toda essa claridade Vai ficar nesse formato preto Que ajuda a não queimar tanto Os seus olhos Mas é claro Gosto é gosto É só uma funcionalidade a mais Para mostrar aqui para você E aí Essas funções Vai te ajudar ou não No seu dia a dia A utilizar melhor O seu Galaxy A13 Eu imagino que sim E eu espero que esse vídeo Tenha ajudado a você Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau Tchau